E o maior festival gastronômico do Brasil já começou, é o Festival Bar em Bar 2024. Um bom momento para quem gosta de comida boa e com preços acessíveis. A reportagem é do Israel Espíndola. Os amantes da boa comida têm um encontro marcado na edição do Festival Bar em Bar, promovido pela Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que acontece até o dia 30 de novembro, aqui em Três Lagoas. O lançamento do festival aconteceu na sexta-feira, 1º de novembro, na Cozinha Experimental da Abrazel, no Shopping, onde alguns dos pratos foram apresentados. Pizza de calabresa especial, bolinho de tucunaré com maionese de manjericão, ou quem sabe, um bolinho de cabochão com cupim desfiado. É de encher a boca d'água. E olha que esses platos é apenas uma amostra. O Renan Guilherme é proprietário de uma pizzaria que está concorrendo no festival. Ele está neste ramo apenas três meses e é a primeira vez que participa do Bar em Bar. E em primeira mão, lança um sabor inédito, calabresa especial. Um ótimo pedido para quem ama pizza. Um ramo que se mantém, apesar das influências negativas do efeito Brasil, digamos assim. A culinária é um ramo muito forte e que traz sempre pontos muito positivos para a sociedade na qual ela está inserida. A escolha pelo sabor da calabresa especial é que, além de a gente escolher ela para estar participando desse festival, é um lançamento nosso. Nós estamos lançando hoje aqui na cidade, na unidade aqui de Três Lagoas. Então nós aproveitamos já para lançar esse sabor novo já no festival e poder já começar aí com tudo, né? Lançando esse sabor para os clientes experimentarem também. O festival acontece todos os anos e o melhor, quem vota é o próprio cliente. Uma das regras do festival Bar em Bar é que os pratos têm um preço acessível ao consumidor. E por falar em novidade, este restaurante também trouxe um prato inédito. Bolinho de cabotchan com cupim desfiado. E quem explica sobre o prato é a nutricionista do restaurante, Suelen Magro. Essa é uma nova porção da casa, né? Nunca existiu lá. É um bolinho de cabotchan com cupim desfiado e mussarela empanado. O nosso cupim, que é totalmente diferenciado, né? Em toda a região nós temos o melhor cupim na forma de preparo, no tempero e na qualidade, claro. Cupim, ele é desfiado, mas ele é assado primeiro na churrasqueira. Então o nosso diferencial é que não é um cupim feito em panela de pressão comumente, como todos os cupins desfiados são. Então ele dá um sabor de churrasco diferenciado na hora de comer esse bolinho maravilhoso. O chefe Neto participa neste ano buscando bicampeonato e vai competir com bolinhos de tucunaré com maionese de manjericão. Ele explica que este momento especial para valorizar os pratos regionais e a culinária treslagoense. Criamos um prato para realçar a nossa gastronomia regional, que é o bolinho de tucunaré. Ele é misturado com mandioca, que dá a massa, e com queijo provolone empanado com farinha panco, para dar a crocância. E com maionese de manjericão. Ah, com certeza, este ano estamos em busca de ganhar um prêmio, mas é muito bom para alavancar a gastronomia como um todo, nossa região e para todos nós, né? Pratos regionais e criativos fazem parte da edição do Bar em Bar, edição 2024. São 32 bares e restaurantes participando da competição, que vai até o dia 30 de novembro. Para o presidente da Abrazel Costa Leste, Brenner Salviano, os chefes de cozinha têm essa oportunidade de criar pratos usando elementos da culinária regional. Criar ou adaptar pratos tradicionais que agradem os juízes, no caso, os clientes. Eu falo que o maior crítico é o cliente, é o público, né? Mas claro que um prato muito bem elaborado, um prato bonito, um prato saboroso, tudo isso conta na hora da votação. Como a gente brinca, né? O jurado é o cliente, é o público que é o jurado, né? Então, sempre quando ele for fazer esse turismo gastronômico por Três Lagoas, através dos pratos participantes, vai ter um site disponibilizado lá, um QR Code para facilitar, onde ele vai conhecer quem está participando, vai lá provar o prato no www.barembarms.com.br, vai lá e vota. Então, fica o convite para fazer esse tour gastronômico pela nossa cidade e se deliciar com esses pratos que foram desenvolvidos para agradar o seu paladar. O presidente da Abrazel destaca esse turismo e pulsiona a culinária regional. Ainda está na média, né? É um número muito bom de participantes, né? O ano passado a gente teve um pouco a mais do que isso, mas o Festival Barembar, o maior intuito mesmo, é promover esse turismo gastronômico, impulsionar a economia local e trazer muita visibilidade para esse participante.